A Deus canta Eu vim Eu vim Só um teatro E senta Eu vim Eu vim Eu vim Eu vim Eu vou precisar Diga isso Mas nada além da promessa A tua promessa Eu não tenho nada Nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada Nada Nós só temos o Senhor Eu não tenho nada Eu consigo viver sem fama Eu consigo viver sem essa honra Mas sem Deus não dá Eu consigo viver sem ter amigos E viver a dor de um excluído Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Eu consigo viver sem ouvir aplausos Eu consigo viver sem os palcos Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Eu sei que tudo isso é passageiro Eu já sobrevivi sem ter dinheiro Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Eu sei que tudo isso é passageiro Eu já sobrevivi sem ter dinheiro Mas eu sei que sem Deus não dá Que sem Deus não dá Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Eu sei que tudo isso é passageiro 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal